Olá galera, eu sou o Wilson, criador do canal Wilson Fora do Estúdio. Eu sou do norte do Brasil, uma terra rica de cultura e culinária e muita natureza, como eu costumo falar sempre para vocês aqui, nós estamos na Amazônia. Eu tenho muito orgulho de morar nessa região, região incrível. E hoje eu vou fazer para vocês um aperitivo de pirarucu. O pirarucu, para quem não conhece, é um peixe da nossa região, da região amazônica, que é considerado o bacalhau da Amazônia. Ele vem assim, ele vem salgado como o bacalhau, você tem que colocar de molho ou escaldar para poder tirar o sal. Esse aqui já está pronto para uso, já foi escaldado, já tirou o sal. E hoje eu vou fazer esse aperitivo, vai ser o pirarucu na batata ouriço. No final do vídeo vocês vão saber por que esse nome, batata ouriço. Para isso eu preciso de três ovos, duas batatas, o ralador e o trigo. E o óleo que já está esquentando porque ele é frito, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar. Quebrar esses três ovos aqui. Aqui eu vou acrescentar três colheres de trigo e meia xícara de água, meia xícara de café e água. Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Bater, mostra aqui, Juninho. Aqui não precisa acrescentar sal, tá? Os ovos já estão batidos aqui com o trigo e a água. Eu já ralei uma batata, tá? Aqui na parte do ralador longitudinal, né? Aquela fitinha, como se fosse fazer batata palha. E aí eu vou ralar outra aqui, ó. Pessoal, enquanto a gente está ralando essa batata aqui, vai lá no canal, se inscreve, compartilha os vídeos, tá? Dá aquele like para nós e ativa a notificação que toda vez que a gente criar um conteúdo ele vai cair direto para você, tá bom? Eu estou te esperando lá, hein? Galera, batata ralada, tá? Você pega aqui o pirarucu, ó. Mostra aqui, Juninho, de perto. Como é um aperitivo, né? Ó. Tira os filetinhos aqui, ó. E aí ele vem para o trigo. Aqui, ó. Trigo nele. Depois, gente, ele vem para cá. Mostra aqui, Juninho. Pessoal, aí nessa batata aqui, ó, vai entrar um sal. Você pega lá com sal. Daqui ele vem para cá. Reserva. Esse é um prato interessante de se ver e de se comer. É delicioso. Esse aqui é muito delicioso. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fritar. Muito bem, pessoal. O nosso pirarucu já está pronto. Tá? Vou só tirar aqui, ó. Porque o nome é batata oriço. Está aqui, ó. É o formato, como ele fica depois de pronto. Olha aí, pessoal. Que lindo. Que lindo que fica, ó. Olha aí, gente. Mostra aqui, Juninho, de perto. Esse aqui é o famoso pirarucu, a batata oriço. Pelo formato de como a batata fica, ó. Tá? E por de pronto. Certo? Isso aqui você pode estar degustando ele com uma boa cerveja. Que não é o nosso caso, a bebida alcoólica, ela não faz parte do nosso canal ainda, né? Pode ser um molho rosê, pode ser uma maionese. Você escolhe o que o seu paladar se adaptar melhor. Tá bom? E agora eu vou fazer essa degustação, vou fazer com maionese. Dá até dó de comer. É de tão bonito que fica. Muito gostoso, gente. Muito gostoso. Muito gostoso. Delicioso. Pessoal, muito obrigado por vocês tirarem esse tempo da vida de vocês para assistir esse vídeo. Tá bom? E até o próximo conteúdo, se Deus quiser.